Mais uma vez, ter a confiança dos colegas vereadores, ser novamente eleito presidente da Câmara da Casa da Relativa. Quero agradecer de coração a todo o apoio e confiança também do meu amigo Edson. E a cada um de vocês, vereadores, mais uma vez pela confiança nesse vereador. E dizer que, com certeza, o nosso trabalho, o nosso pensamento é buscar sempre um solo nobre melhor, um solo nobre mais desenvolvido. E procurar, junto com o gestão municipal, o poder executivo, a harmonia entre os poderes. Porque o pensamento, com certeza, de cada um de nós que está aqui, que entra para a vida pública, é poder dar a nossa contribuição, é poder fazer pelas pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. Então, com certeza, esse vai ser sempre o nosso pensamento na vida pública. Agradecer a Deus, a toda a minha família, as pessoas de Solonópolis, pela segunda vez, está me dando a oportunidade de ser vereador, a minha gratidão às pessoas que vêm confiando no meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer ao povo de Solonópolis por essa oportunidade. Apesar da minha juventude, já tem dois mandatos, e que o meu pensamento, o meu interesse, com certeza, é sempre procurar retribuir o que as pessoas têm feito por mim. Eu só tenho a agradecer a Deus, as pessoas, mais uma vez, a todos os colegas vereadores, pela unanimidade dessa votação, e desejar um bom dia aqui a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, prefeito, também aqui pela presença, e que o povo de Solonópolis sempre pode contar com esse vereador. Um abraço a todos. Obrigado, prefeito, também aqui pela presença, e que o povo de Solonópolis sempre